Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o que é dela não é meu, quando chega fevereiro o meu caminho é todo seu. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. Prenúncio da Sina, da minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar, já está marcado no meu calendário. O sonho virou realidade!